Você vai ver, você vai implorar me pedir pra voltar E eu vou dizer, com você não vai dar Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer Não dei tanto amor, mas você queria só prazer Você zombou, brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão, que prendia o meu coração Você matou a ilusão, libertou o meu coração Hoje é você que vai ter que chorar, você vai ver Você vai ver, você vai implorar me pedir pra voltar E eu vou dizer, com você não vai dar Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer Não dei tanto amor, mas você queria só prazer Você zombou, brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão, que prendia o meu coração Você matou a ilusão, libertou o meu coração Hoje é você que vai ter que chorar, você vai ver Você vai ver, você vai implorar me pedir pra voltar Eu vou dizer, com você não vai dar Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer Não dei tanto amor, mas você queria só prazer Você zombou, brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão, que prendia o meu coração Você matou a ilusão, libertou o meu coração Hoje é você que vai ter que chorar, você vai ver Você vai ter que chorar, você vai ter que chorar